Oi, tudo bem? Aqui é Alex da Escarpins Calçados. Hoje eu quero mostrar pra vocês a nossa loja aqui na Doutor João Ribeiro 374 Penha, São Paulo, capital. Vem comigo que eu vou mostrar um pouquinho do que a gente tem. Opa! Olha só, olha só. Bota pra esse inverno escarpin. Esse é o escarpin mais confortável que eu já vendi na vida. Já vendi centenas desse escarpin aqui, show de bola. Um dia eu mostro os detalhes pra vocês. Vamos lá, Uncle Gucci, tênis. Opa, sapato de festa. Olha esse dourado, show de bola, não fala sério. Bota over e escarpin dos mais variados tipos. Opa, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Mais um bota over. Essa é a Salto Grosso, um dos produtos mais vendidos na história da loja. Sensação sensacional. Olha só, dá um close, dá um close, dá um close. Show, show, show. Vem mais, vem mais, vem mais, vem mais. Olha esse bonequinho, eu quero mostrar esse bonequinho aqui que é topo. Tem meia pata embutida, tá vendo? Não dói o pé, é isso aí. Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais. Salto médio. Ok. Tem titu, fechadinho. Modari, modari é conforto, da hora, legal. Agora desce aqui, desce aqui, desce aqui. Alpargata moleque. Muito legal, muito legal. Vende demais, demais, demais. Chega mais, chega mais, chega mais. Opa. Outros modelinhos aqui, ó. É o Salto menorzinho, né? Não é aquele Salto grandão, né? Mas fino. Fica elegante. Show de bola, ó. A maioria dos modelos visando. E aqui a parte de noiva que é muito top. Dá um close nesse de pedra aqui. Por favor, Dona Stephanie, dá um close nesse de pedra que é muito top. Legalzinho. Olha esse aqui, pedraria no salto. Opa. Olha esse aqui de telinha e pedra. Demais. Ai, eu queria ficar o tempo todo nessa vitrinha aqui, que é muito da hora. Mas calma aí, agora do outro lado. Vou passar aqui. Opa, 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 opa. Sapatilha. Sapatilha moleca 3x100. Olha só. Muito modelo. Tá filmando? Tá filmando? Tá filmando? Deixa eu virar pra cá. Opa, 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 opa. Legal. Vou terminar com o modelo novo que chegou aqui. Da moleca que é muito top. Olha. Coraçãozinho. Opa. Gente, muito obrigado. Valeu. Aqui na Penha, a gente atende por Banana Shock Calçados. Tá legal? E no site, por Scarfins Calçados. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram de algum modelo que não tem no site, liga pra gente. Tá legal? A gente inclui e você compra na hora. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.